De cabeça a quarta, volta a sobra como o próprio Dudu, bico da grande área, limpou, cruzou para o goido, traçando a cabeça, vai entrando bem, livre, história do mais é, do Paulinho, ganha, gol! Gol! Do Palmeiras! O William! Aqui na esquentada, o recebe o cruzamento, atravessando, agora cai no outro lado, ele põe na medida, na segunda trave, Edu Dracena vem, de cabeça para trás, o William, praticamente em cima da linha do gol, seis, primeiro tempo, o William, o William, o Palmeiras faz um a zero! É gol do Verdão, a caminho da ponta, o Palmeiras faz um a zero, seis minutos de jogo, primeiro tempo, o William, um, Palmeiras, Flamengo zero, Diego Alves não tem jeito, tá feito, o William, dentro do gol, é só botar o pé e abraçar os companheiros, um a zero, o Verdão! Esse canto tem o Rodney na bola, preparou, bateu o pingou na boca do gol, testada do Mengo, vizinho, aguardou! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Vamos, vamos Flamengo! É na raça, amor, paixão, vibrando o coração, rubro-negro, bate mais forte, este rubro-negro não tem pra ninguém! Rala, 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 Palmeiras, barato bom, barato bom, é do Mengão, o coro come em São Paulo, o placar agora diz... Está tudo igual, o Mengão também tem um Tuller! Palmeiras! Está bem o William!